Ok, o diálogo de hoje, então, gente, é How are your kids? How are your kids? Que nem eu quando pergunto para vocês How are you? How are you? Como está você? How are you? Ou seja, está portuguesando How are you? Repitam assim How are you? Ok? Então, aqui perguntam How are your, lembra? Your, my, your, my, o meu, o seu, o nosso, his, ok? Então, how are your kids? Kids, gente, são as crianças, tá? As crianças, você pode falar tanto kids quanto children Children é o child Deixa eu abrir um parênteses Eu falei com vocês, eu falei com vocês que Person, pessoa, e people, pessoas Person, one person, several people Lembrando que people não tem S, porque people já é plural A mesma coisa do child e children Child é criança Children, crianças, tá? E aqui, kid, uma criança E kids, crianças, tá ok? How are the kids? Então, como estão as crianças? O D, gente, é para o plural e para o singular, tá? Pode ser para vários ou então para um How are the kids? Como estão as crianças? Tudo bem? O Tony tá dando um eco Tá dando um eco? Não, acho que eu sei o que é, peraí Eu não desliguei o meu microfone E agora? Melhorou? Melhorou, né? É o microfone do computador Esqueci de desligar Muito obrigado Então aqui Como Estão As crianças Como estão as crianças Aí a mãe respondeu They are Aqui gente, eu abro parênteses Que todo dia eu falo no completo They are Mas esse aqui é abreviado There Eu falo they are pra vocês saberem They are doing well Eles estão I'm doing well Eu estou indo bem E aqui They are doing well Elas estão bem Elas estão bem They are doing well Elas estão bem Ou então Falar abreviado Pra não ter críticas aí na mídia They are doing well They are They are doing well Ok? They are doing well Significa Elas estão bem Elas Estão Bem Gente, uma dica Pra vocês aqui Uma dica Pra vocês aqui É Vocês colocarem Um fone de ouvido Aquele que tem aquele microfone Do lado Ele funciona muito bem Tá? Porque as vezes Se vocês colocarem só o som Do celular É As vezes é insuficiente Tá? O fone de ouvido Ele funciona excelentemente bem Vocês vão poder conversar comigo Vão poder seguir a aula E o som fica bem mais alto Tá? Aí ela perguntou Das crianças How old Aqui ó How old are Qual a idade How old are they Elas, né? Eles ou elas Now Agora Now How old are they now? How old are they now? Tá? Qual a idade delas Agora Tá ok? Tá ok? Já coloquei Espaço demais Qual Acho que são as idades, né? Qual as idades Delas agora? Qual as Idades Delas Agora? Ah, Arrora Igual Espanhol Qual as Idades Delas Agora Acho que é correto Falar assim, né? Qual as Idades Delas Agora Aí ela falou Mike Is 18 Que nem Eu falei I am 48 Years Ah, gente Vocês podem Responder Eu castiguei um pouco Vocês na primeira aula Só como quis falar Mas agora eu vou falar Porque eu vi aqui no texto Eu me lembrei É Eu posso Eu responder assim A minha idade I am 48 Years Old Ou então eu posso responder Somente I am 48 I am 48 Aí vocês vão falar Ah, seu excomungado Ah, seu filha da mãe Agora que você fala isso Pois é Mas eu tenho que ensinar pra vocês o completo Tá? É aquele negócio, né? Se eu ensinar Só o curto lá O pequenininho Né? Vocês acabam ficando preguiçosos Então vocês tem que saber tudo mesmo Tá? Mas vocês Que nem aqui, ó Mike Is 18 Ela poderia ter falado Mike Is 18 Years years old Né? Years old Né? Eu sei nem que vocês falam Years old Mike Is 18 Pronto I am 40 Eu sou Eu tenho 48 anos Eu tenho 40 anos Então Mike Is 18 He is Ele está His Que é o abreviado His In No Ou na, né? College College Só relembrando pra vocês Que é faculdade Primário Colegial Nosso, né? Primário Segundo Muda Aqui mudou, né? Eu sou do tempo do colegial É o primário, colegial E faculdade Então é Primary Primary School Que é a primary school Escola primária High school Que é o nosso colegial High school E college 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 é a faculdade, tá bom? Então Mike Is 18 He's In College Mike Tem 18 E está na faculdade Janet Is 16 Janet Is 16 A Janet Ela tem 16 She Is In High School Essa aqui, ó Ela está no colegial É o segundo grau, né? She Is In High School Ela está no Segundo grau Vamos colocar segundo grau Pra não confundir Falar colegial Vocês confundir com college E a Jack College É o segundo grau Primary Primary school High school College Primário Segundo grau E faculdade, tá bom? Então aqui fica Mike Is 18 Mike Tem 18 Ele Está Na Faculdade Janet Tem 16 Ela Está No Segundo Grau Ô gente É isso mesmo, né? Porque mudou A gente fala hoje Segundo grau, não é? É Escola primária Segundo grau Ensino médio Ensino médio? Ensino médio O High School Chama ensino médio, né? Porque mudou Isso Eu vejo que na minha época Era diferente Ensino fundamental Ensino médio Fundamental, então, é o Primary school Que é o primeiro Escola primária Primary school É o fundamental High school É o Escola segunda Ensino médio Ensino médio E a faculdade É o college, tá bom? Ok Thank you so much Muito obrigado Thank you so much Uou Uou Esse aqui é o nosso Uau Viu, gente? Uau É o nosso Uau They're 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 Growing up Gente Grow Grow Crescer Growing A-U-N-G Então Comendo Falando Gritando E crescendo Aqui Crescendo They're Eles estão Growing up Eles estão crescendo Tá? Growing up Crescendo, tá bom? Uau Eles Estão Crescendo Aí a mãe respondeu I know I know Eu sei Lembra que eu falei, gente? Algumas palavras começam com K E o K você não pronuncia? É isso aqui I know I know Significa I know I know Significa eu sei Tá? Então de vez em quando Quando eu falar Yes, I know Yes, I don't know Yes, I know Sim, eu sei No I don't know Não Eu não sei Yes, I know No I don't know Ok? They are Growing up Ou they're Growing up Too fast Growing up É crescendo, né? Too fast Vamos desmender isso aqui Fast, gente É rápido Tá? Fast Rápido E esse Too Why don't Too Não é o Too Que é o número? O número é T-W-O Too Aqui é Too A mesma pronúncia A do Silene Tá vendo? Mais uma Tá vendo? They are Growing up Too fast Então se você tiver Dentro do contexto Prestando atenção no assunto Na conversa Você vai ver que não dá confusão Ou They are Growing up Too fast O que significa esse Too? Too significa Muito Ok? Muito E nesse caso Aqui Ele está Intensificando O fast Que é o rápido E é Nossa Eles estão Crescendo Tão rápido Tá? Muito rápido Tão rápido O Too é Meio Tão rápido Né? Você pode colocar Tanto Tão Quanto Muito Tanto faz Então I know Eu sei They are Growing up Too fast Eles estão Crescendo Muito Rápido Eu sei Eles estão Crescendo Muito Rápido Eu sei Eles estão Crescendo Muito Rápido E acabou Esse diálogo Vamos ver Aqui Olha só How are the kids? Como estão as crianças? How are the kids? How are the kids? Como estão as crianças? They're doing Well They're doing Well Eles estão Bem They're Doing Well They're Doing Well Tá? They're Well They're Doing Well How old Are they? A portuguesano, how old are they now? Tem um não aqui no final, né? How old are they now? How old are they now? Qual a idade delas, as crianças, né? Qual a idade delas agora? Mike is 18. He is in college. Janet is 16. She is in high school. A portuguesano, Mike is 18. He is in college. Janet is 16. She is in high school. High school. Mike is 18. He is in college. Janet is 16. She is in high school. Wow! They are growing up. Wow! They are growing up. Wow! Eles estão crescendo. While they are growing up. They are growing up. Eles estão crescendo. I know they are growing up too fast. I know they are growing up too fast. Eles estão crescendo muito rápido. Ok. Meninos, o que vocês acharam desse diálogo? Está fácil? Ficou tranquilo? Ficou bonitinho? Tranquilo. Bora para o outro que é pequenininho e facinho também? Vamos lá? Vamos lá. Para o outro que é facinho também. Deixa eu fechar isso aqui. Salvar. Share screen. Share screen. Share screen. Share screen. Diálogo 9. Diálogo 9, gente. Busy, busy, busy. Busy, que é o título dela, né? Busy, busy, busy. Ou seja, ocupada, ocupada, ocupada. Muito ocupada. Busy. É busy. É ocupada. Aí ela falou. I am so busy. I am. Eu estou. Ser e estar. I am so busy. Esse sou, gente, é muito ou tão, ocupam, né? I am so busy. Eu estou tão ocupada ou estou muito ocupada, tá ok? Busy, ocupada. O sou é tão ou então muito. Eu estou muito ocupada. What's going on? What is, o que está, né? Going on. Esse going on significa acontecendo, ok? What's going on? O que está acontecendo? What is going on? Quando você quiser perguntar para a pessoa o que está acontecendo, what's going on? Ok? What's going on? O que está acontecendo? O que está acontecendo? I have. Lembra? Have é ter. I have. An, um, lembra que é, ou a, am, um, important, report, important. Gente, essa palavra é igualzinha a nossa, né? Important. Não precisa nem traduzir ela. É important. Você só tem que saber a pronúncia. Important. Ou então, important. Porque eles não falam um T no final. Important. I have an important report. Report. O que é report? Report é um relatório, é um documento, tá? Então, report. Você já viram, gente, aquelas folhas, as folhas de, quando você vai xirocar, tem um negócio que chama report, né? Um dos pacotes que é comercial, né? Report é um relatório, é um documento. É do. O que é do, gente? Sempre que você escuta essa palavra, do, é uma coisa que ela tá prevista a ser entregue em uma data tal. Olha que coisa mais louca. Do. Do. Significa isso tudo. Olha que coisa mais louca. Do significa alguma coisa que tem que ser entregue em uma data tal. Muito louco, né, gente? Tomorrow. Tomorrow. Amanhã. Como que fica isso, então, gente? I have an important report due tomorrow. Ou seja, em português, eu tenho um importante relatório para ser entregue amanhã. Due tomorrow. Para ser entregue amanhã. Olha que louco. Due tomorrow significa isso tudo. Para ser entregue amanhã. Mas é gostoso. É interessante isso. Então, a palavra due, gente, tá? Encontrou due? Não tem outro significado. Eu não me lembro de um outro significado. É só esse. Alguma coisa que tem que ser entregue em uma data tal. Ok? Eu tenho um importante relatório para ser entregue amanhã. Eu tenho um importante relatório para ser entregue amanhã. Are you? Lembra? You are. Você está? Você é? Are you? Tá fazendo uma pergunta. Você está? I'll must. Acho que essa palavra é nova para vocês, né? I'll must. É isso mesmo, gente. Significa I'll must. Significa quase. Quase. Tá? Então, gente, aqui, you done. Done. Done sou eu mesmo. Done. Tá? É isso aí. You are almost done. Done é finalizado. Acabado. You are you almost done. Você está quase terminando ou terminado. Você está quase terminando, digamos assim. O done é terminado. O done é terminado, acabado. Mas aqui, are you almost done. Você está quase terminando. Tá ok? Ou você quase terminou. Mas eu acho que nesse caso é quase terminando, né? Fica mais bonitinho. Você está quase terminando. No. No. And. I am. No. And. Lembra? I. Significa I. And. I am. I am. Eu estou. Starting. Essa palavra aqui é nova para vocês. Start. Começar. Tá? Iniciar. Ela mais é iniciar. Eu vou deixar como começar por causa da frase, tá? Mas significa começar. Com o ing aqui, que eu sempre falo. O ing no final fica brincando, falando, começando. Brincando, falando, comendo e começando. Starting. Start é começar. Starting, começando. To feel. A sentir. Feel, gente. É sentir. Sabe aquela com música? Feel good. I am feel good. Feel. Feel é sentir. Tá? I am starting to feel sick. Sick é doente, gente. Sick é doente. Tá? Então, não. And. No. And. I am starting to feel sick. Não. E eu. Não. E. Eu estou. Começando. Me sentir doente. Nesse caso aqui, gente. Doente. Talvez seja cansado, né? Ou então. Deve ser doente mesmo. É um caso de muito trabalho. O relatório é muito grande. Tem muito trabalho para fazer. É. Começando a ficar doente. Eu vou deixar como doente mesmo. porque a palavra sick é doença. É doente. Tá bom? Não. E. Eu. Estou. Começando. A. Ficar. Doente. You better. Aí o outro falou. You better. Esse better, gente. Vamos lá. Best. Melhor. Tá? Melhor. Mas, de vez em quando, eles usam better. Que é o melhor. Better é o melhor. É. É melhor. Está melhor que tudo. Então. You better get some rest. You better. É melhor. Você. Get. Lembra que o get. Eu falei que tem dois milhões de significados. Então, vamos se adaptando com ele. Ele é meio chato, né? Some. Um pouco. Ou então, algum. Tá? Um pouco. Ou algum. Rest. O que é rest, gente? O rest é descanso. Dá uma parada. Uma pausa. Tá? Mas o rest é dar uma descansada. Ok? Before. Before. O before, lembra? O before e o after. After. Depois. O before. Antes. You get sicker. Lembra aqui? Sick. Doença. Seeker. Né? Doente. Você é o doente. Sick. Doença. Seeker. É o doente. Tá? Então, aqui, ó. You better get some rest. Before you get sicker. Olha só. O get usou pra duas coisas diferentes, né? Então, vamos desvendar isso. É. É melhor você, ó, you better, melhor você, get some rest. Pegar um, ter um pouco de descanso. Ou, então, descansar. Pegar um pouco de descanso. Antes, you get sicker. Antes que você caia doente. Ou, então, que você adoeça. Ok? É melhor você tirar um descanso, ter um pouco de descanso, antes que você adoeça. Vamos ver como vai ficar melhor aqui. É melhor você ter um descanso. Ter um pouco de descanso. Tirar um pouco de descanso. Porque, de vez em quando, gente, é por isso que quando vocês verem algumas traduções, o que geralmente vão falar, eu acho que fica melhor assim, eu acho que fica melhor assado. Não tirando muito sentido, olha só. É melhor você ter um pouco de descanso. É melhor você descansar, né? Descansar um pouco. Vamos descansar um pouco? Porque some é um pouco, tá? Get some rest. É descansar um pouco. É melhor você descansar um pouco. Né? Acho que fica mais viável. Você pode traduzir de uma certa, de uma forma. Você tirar um descanso, descansar um pouco. Ok? Mas aqui eu acho que fica melhor. Que some é um pouco, né? E rest é descanso. Então, get some rest é descansar um pouco. Descansar um pouco. Cadê? Melhor você descansar um pouco. É melhor você descansar um pouco. Before. Antes. E o get seeker. Você fique doente. O get tem o significado de ficar. E você fique doente. Before. Antes que você fique doente. É melhor descansar um pouco. É melhor descansar um pouco. É melhor você, né? E o better. E o better é melhor você. Aqui, ó. O you tá aí no meio, né? É melhor você descansar um pouco antes que você fique doente. E o better get some rest. É melhor você, né? Descansar um pouco. Before you get sicker. Aí ele falou. I don't have. Eu não tenho. Lembra? I have. Eu tenho. I don't have. Eu não tenho. Tempo, né, gente? I don't have time to rest. Eu não tenho tempo de descansar. I don't have time to rest. Eu não tenho tempo para descansar. E esse diálogo acabou. Vamos ver como que fica. Busy, busy, busy. Ocupado, ocupado, ocupada. I am so busy. Eu estou muito ocupada. I am so busy. Vamos colocar aí. Vamos colocar uma barrinha aqui. Então. Estou muito ocupada. Estou tão ocupada. What's going on? O que está acontecendo? What's going on? I have an important report to tomorrow. I have an important report due tomorrow. Vou falar bem mais lento. I have an important report due tomorrow. Eu tenho um importante relatório para ser entregue amanhã. Are you almost done? Você está quase terminando? Are you almost done? No. And I am starting to feel sick. No. And I am starting to feel sick. No. E eu estou começando a ficar doente. You better get some rest before you get sicker. You best, you better, you better get some rest before you get sicker. É melhor você descansar um pouco antes que você fique doente. I don't have time to rest. I don't have time to rest. Eu não tenho tempo para descansar. Ok, crianças. Não foi tão traumatizante assim, foi? Vamos lá. Dúvidas? Hoje não foi, não. Foi bem tranquilo. Foi tranquilo, né? Dúvidas? Temos seis minutos aqui. Deixa eu ligar o chat. Dúvidas, gente? Alguma coisa que vocês querem ver? Perguntar? Falar? Se tiver alguma dúvida, podem falar. Expirar um pouquinho. I will wait a little. I will wait a little. Eu vou esperar um pouco. I will wait a little. Are you okay? I think if you don't have a question, if you don't have a question, I think it is okay. Okay? It is good. I will finish. I will finish. Eu vou terminar. I will finish the class today. Okay? And tomorrow is Friday. Tomorrow is Friday. O que é isso, gente? Tomorrow is Friday. Amanhã é sexta. Amanhã é sexta. Amanhã é sexta. Yes, sexto. Tomorrow is Friday. And we have our last class in the week. We have our last class in the week. Nós temos nossa última aula na semana. We have. Nós temos. Our. Aprendemos hoje. Our ou our. Last class. Última aula. Last class. In this week. Nesta semana. On this week. Desculpa. On this week. Okay? Nesta semana. Então, eu acho que está tranquilo. Eu vou finalizar aqui. Crianças. Beijo para todos vocês. Eu vou dar só uma conferida aqui. No que not... Ah, não posso minimizar. Ah, eu quero. Então, eu não vou minimizar. Eu só quero ver. Eu vou finalizar, gente. Quem quiser sair, pode sair. Porque ontem eu finalizei. E a última parte da segunda aula, ela não gravou. Porque a outra ainda estava gravando. Então, eu vou tentar ver aqui se a última já estava gravando. Para ver se essa aqui pode ser gravada. Tá bom? Quem quiser sair, pode sair. Um beijo para todos. E vejo vocês amanhã. Tá ok? Boa noite, Jony. Boa noite para você. Tchau. Obrigado. Boa noite. Você está bem-vindo. Deixa eu ver aqui. Eu não sei. E olha que eu não posso minimizar enquanto está gravando. E aí. Deixa eu ver. End the meeting. More. E aí.